Tijuca, Davi, não sei a minha ché, senhor. É, não sei. Inclusive, antes de dar a bola, vamos lá na Bahia comer uma pimenta. Eita! Vou dar um dinheiro com o cardíaco de pimenta. Hein, casal? Vamos lá? Vamos firme! Quem puder bater na palma da mão, vamos lá. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Isso aqui é a Bahia, agora, gente. Quero todo mundo se sentindo na Bahia, beleza? Quero todo mundo se sentindo na Bahia, beleza? Que calor, meu pai, calor. Tá aí? Calma aí, tá tendo... Foi, foi? Foi, foi, cara. Vamos lá, vamos lá. Diretamente do morel A minha comunidade A noite julga É o seu bateria Toca por excelência Adoro, adoro Um banho de acé Pra purificar Um banho de acé Nas águas de Oxalá A noite julga Campeão quebrados Eu quero da Bahia De todos os santos Um banho de acé Na política O banho de acé Nas águas de Oxalá Só te chocando Onde eu lhebrando Eu quero da Bahia De todos os santos O amor que esse meu filho tava O mar inteiro eu cumbi na paz E eu errei na luta de volta Onde eu perdi a naplica O primeiro dia eu quero da real capim da minha Dizendo a uma das suas aé Dizendo a um banho de acé Quero ouvir caô! 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 Quero ouvir caô!